Tem água, tem não, mas vai chegar a promessa Vamos cobrar, vamos filmar, vamos caminhar Vamos visitar os nossos amigos, as famílias carentes As famílias de trabalhadores, os comerciantes e as caras As pessoas, o nosso que está onde A nossa comunidade está sofrendo Nossos filhos estão sofrendo Não tem resposta de nada Não tem resposta de nada Não tem resposta de nada Vem com a rosa 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 Porque não resolve esse problema Vem com a rosa Não é desculpa que está dizendo Só é a sua promessa Por que não vai ter água Cadê a doutora do 25, meu irmão? Cadê a doutora? Cadê o projeto de indigação Lindo com ele? Perfeito Cadê o debate? Cadê o debate que não vai dar uma palavra? Cadê o superintendente? Cadê o governador? Prefeito Cadê o debate que não vai dar uma palavra para mim